Alexandre XRE300 Hoje eu vou para um passeio com o pessoal do Clube do Fusca de Pernambuco Em comemoração ao dia do Fusca O ponto de concentração ia ser aqui na Arena, mas teve um evento de obra de Maria Teve e vai ter outros Aí mudou, aí a concentração vai ser ali no posto de gasolina, logo ali na frente Acompanhe a gente aí nesse passeio Estamos em São Lourenço da Mata e o passeio vai ser daqui até Paldalho Lá vai ser na Acerolândia O horário marcado para a saída ia ser às 8 horas, são 7h57, se meu relógio não estiver errado Estão vendo ali uns Fusquinhas ali Olha a concentração, show de bola Tem até o carro do BP Salve para o meu amigo Júlio Valença Bom dia É aqui que mora o seu Júlio Valença Não vim de Santana, mas vim de moto Não vim de moto Não tem problema não Seja bem vindo Tranquilo, eu vou acompanhar vocês Show de bola meu velho Turma do Fusca, clube do Fusca de Pernambuco Tem Fusca, tem Voyage, tem Gol Eu vou de bola meu velho Isso ai tem história viu Tem uma turma de moto ai também Tem uma turma de moto ai também E vamos lá Vamos lá Olha a fila de carro Caralho na sua tenere Clube do Fusca de Pernambuco Salve para o Júlio Valença E para o pessoal do CAAP, Clube de Automóveis Antigos de Pernambuco Salve também para o pessoal da Acerolândia Que cedeu espaço para o pessoal se encontrar O pessoal está passando de várias Táxi! Show! Olha aí! Essa é a Dynan Só organizado viu! Tem Rádio Amador e tudo! Rádio Amador é Walk Talk É isso aí meu amigo! Quem ama cuida! Os carros são bem cuidados Acessórios de época Show de bola! Olha aí o azul bebê! Hehehe Estamos passando aqui em São Lourenço da Mata Tô testando aqui a SJCAN 5000 Do meu amigo Juliano Stefano A Dynan Natal Agora vê que Fusca invocado! Hehehe É Rust Show de bola! E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.